Conexão Especial Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Animal dos mais temidos do mundo, a tigresa também a maior de todas as felinas São caçadoras noturnas e apesar do seu tamanho, podem se aproximar de suas presas em completo silêncio As garras desta felina arranham profundamente a pele, deixando marcas profundas São ágeis e velozes Capazes de andar em terrenos rochosos, acidentados Sobrevivem especialmente se encontrar um parceiro Mas as tigresas se desbotam Perdem com o tempo a cor marcante Mas nem por isso deixam de ser tigresas Ela me conta que era atriz O artista plástico Craig Tracy sabe disso Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão